As contas de luz, água e principalmente os alimentos ficaram mais caros. Mesmo tendo desacelerado, a inflação, segundo o IPC, índice de preços ao consumidor, registrou um aumento de 0,79% em junho e em julho 0,62%. Valor mais elevado para o sétimo mês do ano, desde 2004, segundo divulgação recente do IBGE. O Instituto revela ainda que a energia elétrica ficou 4,17% mais cara. O grupo de despesas com habitação registrou maior variação de junho para julho, de 0,86% para 1,52%. Artigos de limpeza, 0,65%. Aluguel residencial e condomínio, 0,49%. Em um ano, o IPCA acumula alta de 9,56%. O mais elevado desde novembro de 2003, que ficou em 11,2%. O consumidor reflete a análise. O custo de vida está altíssimo. Toda vez que a gente vem, tem aumentado, é tudo. É cebola, é tomate, as verduras, tudo em si está caro. O custo de vida está aumentando assim, disparadamente. Ela subiu de tudo, dentro do arroz à carne, tudo caro. E agora, como é que o consumidor faz? É pesquisar. O receio dos economistas é que a inflação atinja a casa dos 10% até o final desse ano. Por isso, entre as medidas preventivas, eles recomendam que o governo diminua os gastos, cortem o que chamam de gorduras, os excessos. Que os empresários possam, assim, dar em contrapartida um aumento de produção. Quanto a nós, consumidores, que não sejamos pessimistas. O governo precisa parar, botar o pé no freio na gastança. E isso é influenciado pela questão da corrupção, dos envios de dinheiro e uma série de situações. Então, é necessário que haja uma gestão pública mais séria, mais comedida, certo? Com menos gastos públicos. Apenas o necessário. E o que é necessário de gasto público? Educação, saúde, segurança. Isso não pode cortar. Agora, você tem gorduras que podem ser cortadas, que podem ser adiadas. O leite está subindo assim sem a gente ver. E eu nem me preocupo muito com o preço. Você está entendendo? O pior é a falta de abastecimento. Eu acho que a crise está fazendo com que os empresários recolham as mercadorias e fiquem esperando pelo aumento. Você acha que tem jeito do governo baixar a inflação? Tem que ter, né? Tem que ser ato mesmo.